E tem uma nova série BL de escritório chegando com tudo que será chamada de Business Asusual e essa produção ela será aí produzida pela W Story. Ela é baseada em um romance de Moscaretto e vai seguir a vida do Choi e do Kim que eles se reencontram aí na mesma empresa após décadas. Aguarde aí por fortes emoções cheias de amor e amadurecimento. A produção ainda não tem data de estreia.